Mas olha só, gente, já virou caso de polícia aquela estrutura do antigo frigorífico aqui de Três Lagoas, viu? Você lembra do prédio do antigo frigotel aqui de Três Lagoas? Pois é, gente, ele volta a trazer problemas para os produtores rurais daquela região. Furtos, roubos e ameaças são registradas nas imediações ali daquele frigorífico, né? Da estrutura do antigo frigorífico, que já foi alvo de tantos furtos. O Israel Espíndola esteve por lá e conta para a gente um pouquinho como que está esta situação. Localizado no quilômetro 9 da BR-158, saída para a Brasilândia, o antigo imóvel que nos anos 90 serviu como frigorífico está abandonado desde 2008. O prédio foi alvo de vários surtos. Atualmente, o local serve de abrigo para andarilhos e usuários de drogas. No entorno do antigo frigorífico, o mato alto ajuda quem precisa fugir ou até mesmo se esconder. Apenas alguns fios de arames cercam o local, o que não evita a entrada de pessoas mal intencionadas. Aqui no frigorífico, uma empresa terceirizada de Castilho faz apenas a vigia. Por questões de segurança, este porteiro não quis dar entrevista. Mas ele afirma que este local na BR-158 é perigoso. O prédio da Frigotel é próximo ao presídio de segurança média de Três Lagoas. O trânsito na BR-158 durante o dia é bastante intenso, com carros e caminhões. Mas nem isso impede a aglomeração de desocupados. O abandono e os problemas que este local gera têm assustado produtores e trabalhadores rurais da região, que acabam sendo alvo desses marginais. Este trabalhador, que prefere não se identificar, conta que já foi ameaçado e de como a região se tornou muito perigosa. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente a real situação aqui nas proximidades desse antigo frigorífico. Então, amigo, aqui está uma situação muito perigosa. Andarírios, noias, usuário de drogas aqui, está demais. Invade aqui o frigorífico, invade aqui a fazenda que eu trabalho aqui. E, sabe, carrega a fiação, rouba animais aqui dentro. E tudo, sabe, a gente liga para a polícia e eles, sabe, não comparecem aqui. Dizem que vem, dizem que vem e a gente espera, não vem. Aí os caras vêm e agora deu para aparecer aqui. Em vez de um, aparece quatro, cinco, seis. Esse dia meu foi ameaçado. Aí, porque eu liguei para a polícia. E eles ouviram eu ligando para a polícia e disseram, se eles aparecessem aqui, que eles iam dar cabo de mim. Então, o negócio aqui está muito perigoso, velho. Muito perigoso mesmo. Se a segurança pública aí puder nos ajudar aí, efetivar aqui o pessoal aqui para dar um apoio na segurança aqui, eu agradeço. Está demais. Muito obrigado. Obrigado.